Fala é Fulminense, só é gol! Porque a gente vem sempre conversando o que tem que melhorar, o que a gente pode melhorar no último jogo, cada um e coletivamente, a gente sabe que desde o início do campeonato a gente vem criando muito e não vem às vezes concluindo, fazendo os gols, que é o que importa para a gente conseguir a vitória e a gente conversa bastante sobre isso, a gente vê o que precisa melhorar, o que precisa mudar no treinamento para a gente poder melhorar durante o jogo. Acho que o que a gente pode fazer de melhor no treino para dar resultado no jogo é o que mais a gente conversa dentro do vestiário. Dois em uma para você, a primeira. Você vê alguma vantagem de vocês, jogadores Fulminense, jogar na próxima segunda-feira diante do CSA, sabendo dos resultados dos concorrentes diretos do Botafogo, do Ceará e do Cruzeiro? E a outra pergunta, o que você poderia falar sobre o seu rendimento? Os torcedores Fulminense não estão gostando das suas atuações, o que você poderia falar especificamente sobre essas duas questões, por favor? A primeira questão é, a gente sabe que é ruim depender dos outros, a gente procura sempre fazer o máximo para a gente depender só da gente, mas como a gente tem esse benefício de jogar na segunda-feira e poder assistir os outros jogos, para mim é bom também, a gente pode entrar em campo já sabendo do que aconteceu na rodada. Se for com mais pressão ou menos pressão, talvez, se bem que agora não tem menos pressão, qualquer resultado vai ser pressão para cima da gente. A gente tem que estar acostumado com isso, porque faltam cinco jogos, para mim é um campeonato à parte agora, e a gente precisa somar o máximo de vitórias possível. Sobre as minhas atuações, eu acho que eu já me cobrei bastante aqui, dei até uma entrevista dizendo que eu precisava melhorar e melhorei. Acho que eu melhorei bastante. Infelizmente, o rendimento da equipe toda também não foi bom nos últimos jogos, assim como o meu também, então eu estou consciente disso, estou trabalhando junto com meus companheiros para dar o meu melhor sempre. Acredito que esses próximos jogos a equipe toda vai melhorar e meu rendimento vai melhorar junto com a equipe. Gilberto, bom dia. Você falou aí agora de pressão, a gente sabe que num momento como esse de definição do campeonato, um time grande, quando ele está lutando contra o rebaixamento, me recordo agora de cabeça se você passou por essa situação já na sua carreira. A gente sabe que a pressão é muito grande, porque tende a ser muito maior, porque a cobrança é muito maior, obviamente, em relação a um time que está acostumado a ir e voltar da Série B para a Série A. Como é que vocês têm lidado com essa pressão, você principalmente e o grupo como um todo, sabendo que a cada jogo é de fato uma decisão e, por exemplo, agora vem de um resultado em que o time tinha tudo para ganhar e conseguir dar uma respirada, mas novamente toma um baque. Como é que vocês vêm lidando com isso para não deixar que essa pressão tão forte interfira no rendimento de vocês em campo? Porque a gente sabe que agora qualquer coisa que possa vir atrapalhar pode ter consequências sérias aí no final. Aqui no Brasil não tinha vivido esse momento de brigar pela zona de rebaixamento. Ano passado, talvez, mas ano passado eu não estava jogando. Quando eu saí em agosto o time ainda não estava nessa situação. Mas eu sempre conversei com meus companheiros, alguns que já passaram por isso, e sempre a maioria diz a mesma coisa. Quando não deixar o time ficar lá embaixo, porque para subir parece que tudo dá errado. E nesse momento eu estou vivendo esse momento. Parece que a gente faz o máximo que a gente pode e as coisas acabam dando errado. Parece que no final, às vezes, igual nesse jogo contra Atlético Mineiro, a gente dominou o primeiro tempo, criamos bastante chance, fizemos o gol, e no segundo tempo, no final do jogo, acabamos levando o gol. É um momento difícil, mas a gente está jogando em time grande, como o Fluminense. A gente sabe que a gente sofre com bastante problema, mas a gente ainda tem a pressão da torcida, que é a pressão de time grande, então a gente tem que saber suportar, a gente tem que ter o psicológico forte para saber administrar isso, chegar dentro de campo e fazer o nosso papel, que é conseguir a vitória e sair dessa zona ruim. Bom dia, Gilberto. É como o Gerson falou ali, você mesmo reconheceu que teve uma fase que você não estava jogando tão bem e muitos torcedores estavam pegando no seu pé. Como é que você fez para lidar com essa crítica de parte da torcida? O que você fez psicologicamente para conseguir assimilar isso e não afetar seu rendimento? Acho que foi o momento que eu mais me conheci, porque eu ainda não tinha vivido um momento assim do torcedor estar pegando tão firme no meu pé como foi dessa vez. Porque eu tinha que ouvir, ficar calado muitas vezes, passando ali no corredor e torcedor ali bem pertinho de mim, falando coisas ruins com a minha família do lado. E eu sou um cara que tem um pavio curto, sou um cara explosivo e me controlei bastante, porque eu sabia que o torcedor está na razão dele, ele quer o clube vivendo... Ele quer o clube dele, o Fluminense, que é um clube grande brigando em cima. E se as coisas não dão certo e tiver um jogador para eles escolherem para ser o mais cotado a ser cobrado, vai ser esse. Até porque ano passado eu fiz um ótimo ano, a torcida me abraçou e eles querem o Gilberto do ano passado. Então eu entendo isso e trabalhei bastante minha cabeça para entrar em campo e estar sempre dando o meu melhor. E é isso que eu estou fazendo para nos próximos jogos poder melhorar o máximo possível. E qual recado você poderia passar para esses torcedores que ainda desconfiam do seu potencial? Eles podem ter certeza que eu estou me doando o máximo, estou trabalhando bastante, trabalhando duro, de manhã, de tarde, em casa, o que eu puder fazer eu estou fazendo para poder ajudar o clube. Eu tenho a confiança de praticamente todos os treinadores que passaram aqui confiaram em mim e eu agradeço muito, porque eles sabem do meu potencial, o clube acredita em mim. E tenho certeza que até esses torcedores que me cobram também acreditam em mim, esperam de mim o melhor. Por isso eles estão me cobrando, então podem acreditar que eu estou fazendo o máximo. E com certeza a minha hora vai chegar ainda esse ano, se Deus quiser. E o time do Fluminense esse ano tem uma tendência a jogar muito pelo lado esquerdo ali, né? No início do ano era com o Everaldo, agora ali com o Johnny, com o Henrique. Você acha que isso prejudica até o seu rendimento, de você ficar meio sozinho ali pela direita? É, isso foi um problema desde o início do ano, né? Eu não fiz a pré-temporada com o time, acabou que começou com a pré-temporada e a Taça Guanabara toda com o Ezequiel jogando. E ele é um jogador mais defensivo e o lado esquerdo foi o mais explorado, né? Tanto que jogadores como o Everaldo, depois o Johnny quando não jogava centralizado jogava sempre por ali, Kai Henrique, Alan, Ganso, todo mundo tem característica, até o próprio Daniel que joga pela direita, tem característica de querer jogar pela esquerda. E acabou ficando um pouco sozinho na hora de atacar ali pelo lado direito e, consequentemente, também na hora de defender, porque a maioria está jogando por ali. Mas o Diniz sempre procurou me ajudar, ele conversava comigo bastante, porque eu era um jogador de força, um jogador que, mesmo com pouca companhia, conseguia me virar. E isso, para mim, também não é um problema. Eu procuro trabalhar bastante, estar sempre dando o meu jeito, que se eu tiver pouca companhia ou não para defender ou atacar, eu vou ter que me virar. Então, é isso que eu penso. Eu procuro sempre conversar com meus companheiros, com o Marcão também, para poder me ajudar, mas na maioria dos jogos dentro do campo não tem tempo para isso. Então, eu tenho que me esforçar para fazer o máximo, para não deixar acontecer nada de ruim pelo meu lado e poder ajudar lá na frente. Gilberto, boa tarde. Como é que vai ser para o grupo reencontrar o CSA, time para o qual o Fluminense perdeu no turno, que acabou marcando a saída do técnico Fernando Diniz? Não é só a saída de um treinador, foi o encerramento de um ciclo, um período que vocês tinham feito desde o início do ano, um treinador que deixou muitas marcas no grupo. Foi justamente depois desse jogo que isso aconteceu. E, bom, desde então a gente vem acompanhando as mudanças de treinador e a tentativa do Fluminense de sair da situação do Z4, que tinha entrado naquela derrota. Como é que vai ser reencontrar esse time pensando no que aconteceu, tudo o que aconteceu depois da derrota, do encontro no primeiro turno? A gente sabe toda a história que teve aquele jogo. Muitos jogadores aqui devem a evolução que teve na carreira ao Fernando Diniz. E aquele jogo, infelizmente, marcou a saída dele. Mas a gente tem que conversar e saber lidar com o passado, saber que o que ficou de ruim naquele jogo ficou lá. Agora é um novo jogo, é um jogo que pode marcar o contrário, pode marcar a nossa reviravolta no campeonato. Então a gente tem que estar com esse pensamento, o máximo de positividade possível, levar para dentro de campo, porque é isso que a gente precisa nesse momento. Vou te fazer mais duas em uma. Fica que nem estou. Vocês estão tendo agora a última semana livre para treinar, e aí depois vem aquela maratona, para todos vão ser cinco jogos em 14 dias. Qual a importância de aproveitar bem essa semana? Como é que vocês vêm aproveitando essa semana? Um, e a outra é Fluminense contra times da parte baixa da tabela, tem tido dificuldade, que é quando o torcedor mais deposita a expectativa. Em turno a gente acabou de falar CSA, a gente lembra o Havaí. Por que, e já pensando nesse jogo, como fazer para melhorar isso? A semana cheia é muito importante. Primeiro para a gente trabalhar tudo aquilo que falta para esse gás final dos últimos jogos, que não vai ter mais tempo de treinar praticamente, vai ser mais conversa e vídeo. Então a gente está aproveitando bastante para trabalhar, para descansar também um pouco a cabeça, mas os treinamentos estão sendo muito importantes. Agora a gente vai ter um confronto direto, e infelizmente a gente teve dificuldade nesse confronto direto, como você falou, mas explicar, não sei como a gente pode explicar. A gente ganha do São Paulo fora de casa, infelizmente perdeu para o CSA em casa. Mas se você olhar o jogo do CSA, foi um jogo que a gente controlou, não lembro bem quanto a gente teve de finalização, mas a gente teve bastante. Infelizmente não conseguimos fazer o gol e tomamos. Mas o que eu falei agora, não tem muito o que pensar, a gente tem que deixar esse passado de lado, pensar positivo, pensar em ganhar o jogo, entrar como se fosse uma final, que para a gente é uma final, os cinco jogos são cinco finais. Então esse é o pensamento para a gente poder salvar o time nessa reta final. Gilberto, tudo bem? Bom dia. Faltando cinco rodadas só para esse finalzinho, o Fluminense está em desvantagem ali, porque é o primeiro time na zona de rebaixamento, os outros estão ali acima, estão fora da zona. Faltando tão pouco, é hora de apostar no que o Fluminense vem fazendo, ou ainda dá tempo, de repente, de tentar mudar alguma coisa, mudar uma estratégia, pensando nesse futuro para a permanência na Série A? Essa estratégia é mais uma pergunta para o Marcão, mas eu acredito que mudar agora, não temos tempo para trabalhar uma mudança, uma mudança efetiva, uma mudança clara. A gente pode mudar o que está faltando no aspecto de concentração, talvez, de não levar gol no final, de caprichar mais nas finalizações, nos passes, no último passe. Talvez isso pode ser uma mudança. Mas o nosso esquema de jogo, nossa posse de bola, nossa pressão, esse tipo de coisa são coisas que eu acho que foram importantes na temporada, foram que nos ajudaram a pontuar o que a gente teve. Um esquema de jogo importante, de controlar o jogo, porque o Fluminense é um time grande, independente do que vive fora de campo e independente do elenco que tiver, a gente tem que sempre, eu acho que a gente tem que jogar sempre como time grande, comandar o jogo, pressionar o adversário. E isso foi bom na temporada. O que a gente precisa melhorar é a concentração na hora de fazer o gol e de não levar. Gilberto, bom dia aqui atrás. A gente que acompanha o dia a dia aqui do CT, a gente percebe que, apesar de toda a pressão, de toda a situação, é um clima tranquilo, de um convívio muito legal aqui entre os jogadores. Mas eu queria saber como é que vocês conversam sobre esse tipo de pressão e até que ponto essa ansiedade? Porque na hora do jogo, a impressão que de repente passa em alguns momentos que o Fluminense fica um pouco ansioso para fazer o gol, o chute vai um pouco mais para cima, vai para o lado. Como é que vocês conversam isso aí? A gente vê esse clima mais tranquilo e na hora do jogo parece que tem um pouco mais de ansiedade. como é que esse dia a dia para a gente consegue fazer uma comparação? Realmente, o grupo de jogadores que tem aqui é um grupo muito humilde, muito unido, que tem uma amizade muito boa, fora de campo. E a gente tem conversado bastante. Realmente, a ansiedade parece que tem pesado um pouco durante os jogos. A gente vem querendo mostrar para o torcedor o que a gente quer. e eles cobram a gente bastante, então parece que a gente vai querendo fazer o gol de qualquer jeito e não é assim, a gente tem que ter mais calma. A gente vem conversando sobre isso, vem trabalhando, aproveitando essa semana cheia para treinar, bastante finalização, bastante treino de cruzamento, bastante passos, para a gente poder acertar isso, que para mim é o que falta. E a tranquilidade e a calma é conversar no dia a dia, conversar com os mais experientes, conversar com os mais jovens para lidar com a pressão do torcedor de fora para não interferir dentro da gente dentro de campo. E esse desafio contra o CSA é chamado mais uma vez o jogo do ano, o jogo da vida, e o Fluminense não tem conseguido corresponder quando acontece isso no Maracanã. Patinou contra o Atlético Mineiro, algumas derrotas importantes para times da zona do rebaixamento, times da parte baixa da tabela. Como é que você projeta esse duelo contra o CSA lá? Como é que está a cabeça dos jogadores? A galera está entendendo que existe realmente uma importância fundamental nesse jogo? Com certeza a galera entende. A gente não conversa sobre três assuntos que a gente vai falar, dois é sobre o campeonato, sobre o Fluminense, sobre a nossa situação. A galera só fala sobre isso, mas em meio a isso a gente tem que ter calma, porque é o jogo da nossa vida. Todo jogo tem que ser o nosso jogo da vida. se a gente pensar assim, a gente vai conseguir realizar todos os nossos objetivos durante a vida. Acho que se a gente levar todo o nosso desafio como o nosso último, acho que isso é importante. Mas a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, porque se levar muita ansiedade para esse jogo, a gente pode acabar se perdendo e não conseguindo resultado. se a gente conseguir pontuar e conseguir a vitória depois do CSA, a gente tem o jogo em casa. Então, isso vai ser muito importante para o nosso torcedor. Gilberto, a gente que acompanha o dia a dia do clube também, a gente sabe que o vice-presidente Celso Barros não tem acompanhado mais o dia a dia, os treinos, também não tem viajado junto com o elenco. Isso tem feito algum tipo de diferença para vocês, de fato, no dia a dia? O clima no vestiário acabou ficando mais leve, já que com esses entendimentos que ele teve com o presidente, também até na época do Fernando Diniz, que houve uma pressão ali grande relativamente em cima de vocês naquele momento, que também era um momento já muito ruim. De fato, isso influencia para vocês em termos de bastidor? Como é que tem sido esse momento em que claramente há um atrito entre o vice-presidente e o presidente? A gente sabe que ninguém é cego, a gente sabe que as coisas acontecem, mas a gente procura sempre levar o menos possível para o vestiário. Agora, realmente, eu não sei como está essa situação, mas o que eu sei é que eu não tenho visto o Celso Barros aqui pelo clube, pelos jogos. Quanto menos isso, quanto mais, quer dizer, quanto menos chegar coisa de fora para a gente, é melhor. Então, eu prefiro me desligar um pouco disso e focar só no Fluminense, só dentro de campo, que é o que a gente precisa agora para sair dessa situação. Gilberto, você poderia falar sobre o seu futuro? O seu contrato terminará no dia 31 de dezembro, você pertence à Fiorentina, está emprestado ao Fluminense. O seu futuro, o que você poderia falar? Meu futuro, por enquanto, é isso que você disse. Eu tenho um contrato aqui até o final do ano, com a Fiorentina até 2021, mas o meu futuro vai depender do que eu fizer aqui com o Fluminense. Então, eu procuro estar focado dentro de campo para poder planejar meu futuro lá na frente. e aí Legenda Adriana Zanotto